Música Convocamos, portanto, aos pais das crianças de 0 a 5 anos para neste sábado, dia 12 de junho, fazerem de fato um grande gol de placa contra a paralisia infantil e garantindo a imunidade dos seus filhos. Das 8 da manhã às 5 da tarde, mais de 100 postos de saúde estarão tendo a possibilidade de vacinar os seus filhos. Lembrando também que nos postos de saúde, nas unidades fixas, estaremos fazendo, além da vacina da poliomielite, a complemento da carteira de vacinação da segunda dose da gripe H1N1 e também da vacina pneumo 10 para os seus filhos de até 5 anos de idade. Música